Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindo-se aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabe, o vídeo habitual que vos faço sempre, 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 se for subscrever o canal, caso não sejam subscritores, ponham like, partilhem com os vossos amigos e comentem os comentários, é a forma de eu ter o vosso feedback e também de interagir aqui um bocadinho com vocês, saber o que é que acham dos livros, se estão a ler ou se não a ler, portanto, já sabem, comentem sempre. Os dois livros são também, novamente, para o meu querido Macino Books e o primeiro livro é então o Sem Tempo de Descer Adeus, mas foi o livro que eu tinha escolhido para a categoria 1 livro aqui sobre famílias e este foi, lá está, aquele livro que eu tinha comprado e depois vim a descobrir e apesar de ser aqui na capa o livro que diz a continuação do best-seller internacional Profundo como o Mar. E aqui temos então o filho mais velho, o Finsett, que faz, passado alguns anos, um documentário não só sobre o seu irmão Bensam, que foi raptado, como sabemos, no profundo como o Mar, mas também a história de outras famílias em que viram os seus filhos desaparecer e que nunca tiveram, nunca souberam de nada. E portanto, eu pensei que íamos acompanhar aqui um bocadinho o processo do filme em si, deste documentário, mas não, a história inicia já com o documentário a ir estrear e depois, passado, depois temos aqui a ação a andar aqui relativamente rápido, temos o livro a ser, o filme, temos o documentário a ser nomeado ao Oscar e eles saírem ao Oscar e nesta noite temos também aqui o rapto da filha do Ben, do Ben Sam. O Ben entretanto caçou, tem uma filha e essa bebê é raptada na noite dos Oscars e depois é aqui um bocadinho o processo eles tentarem saber mais informação do que é que aconteceu e a tentarem chegar, então, a recuperar ou não a bebê. E eu confesso que o livro me doçou de um pouco. Eu estava à espera então que fosse acompanhar aqui este processo de documentário, de ir falar com as outras famílias, o que é que teria acontecido, eu pensei que era focado nisso, não, acaba por ser focado, então, novamente, na família Capadora, acho que é assim o apelido deles, se não é, é parecido. E a tentarem perceber quem foi, porquê foi e a tentar perceber o quê, um bocadinho aqui, a repetição da angústia que tivemos no primeiro livro. Gostei, sim, mas achei que foi uma história que não... é um bocadinho mais do mesmo, é um bocadinho por aí. Eu vou dar três estrelas porque, efetivamente, não foi uma leitura que era aquilo que eu estava à espera, foi um bocadinho mais do mesmo, acho que seria desnecessário, para mim, teria feito mais sentido este acompanhamento. Mas pronto, lês-se. Mas para quem leu O Profundo Comumar, não acho que seja um livro de leitura obrigatória ler esta sequela. O segundo livro, também para o Christmas in the Books, categoria de um livro com menos de 200 páginas, tive assim que escolher assim outro, ele é então o Histórias para Ler à Sombra. Isto é um livro de contos, eu disse que livros de contos podiam ser lidos para qualquer categoria, se só lêssem um conto específico seria então para a categoria de contos, se lêssem uma coletânea de contos completa, como neste caso podiam enquadrar em qualquer categoria. Temos então aqui, eu sou que são nove, são dez contos, portanto eu vou-vos aqui enunciar. Temos então O Xémio e a Sombra, de João Amelo. Este é um conto em que, o título é uma história de dois Xémios, em que quando nasceram um deles era assim o mais enfaçadito, vou-lhe chamar assim, mas que pensavam que este não ia sobreviver e afinal este sobreviveu, mas sobreviveu com este sentimento de culpa e de ser um indesejado então pela família. Ele acha que a família se calhar preferia o outro. Sem um conto que se lê, mas nada de especial, umas três estrelas. Os Reis Mandados, de Suseca, doce Pires. Este é então aqui uma história com um menino, o Xanico, se não me falha a memória, em que ele, o seu padrasto, padrinho, mandou-o ir procurar emprego como um moço de recados, ali assim mais para a zona do Estudil, ele aqui chama-o o Estudil, ele depois cruza-se ao final do dia, cruza-se com outras crianças que estão efetivamente a chugar aos Reis Mandados. E confesso que no final fiquei sem perceber qual era aqui a intenção do ator. O conto não é mau, não, eu não percebi, foi a ler a mensagem que a história pretendia, portanto, três estrelas. Depois, Catálogo de Sombras, de José Eduardo Água Lúcia. Temos aqui o nosso protagonista, que tem aqui vários livros de uma biblioteca em casa, em que livros são... Alguns têm engralhas, outros têm título só com a capelação contrária e assim. E há um livro que lhe chama a atenção, que é o Catálogo de Sombras, que é do... Que está escrito como se fosse do Alberto Caeiro, mas ele não associa a nenhum poema do Fernando Pessoa. Vai querer investigar mais, acaba por ir a uma viagem ao Brasil e eu gostei muito. Eu vou dar quatro estrelas a sair este conto, porque sem dúvida foi aqui uma grande, grande surpresa. Depois, a história do Coyote, de Lídia Jorge. E este foi o meu favorito, eu vou dar cinco estrelas, começo já por aí. Temos aqui o Coyote, que é um cão. E é aqui um conto que nos vai dar aqui a história de uma família, pai e filho, que quando fizeram obras lá na casa, foi-lhe dito lá pelo dono, o empreiteiro, que tinham então atropelado sem querer o Coyote, que tinham enterrado o corpo ali num sítio. E portanto, vai ali depois criar ali alguma, dois anos depois ali alguma suspeita. E eu, a sério, adorei. E foi um conto em que eu gostaria de ter sabido mais. Mas é um conto que teve aqui um final feliz, teve aqui um final que me fez querer aqui ter mais momentos. Depois, A Fida é Sonho, de Mafalda Ivo Cruz. E este foi aquele conto que eu menos gostei. Eu vou dar uma estrela. É uma história que mete aqui um drogado. Mas eu confesso que eu não percebi a história. Este é este conto muito, muito confuso. Se calhar também a autora quis expor aqui um bocadinho na pele de um drogado. E tentar que confunde, se calhar, a realidade com os seus nefanejos. Mas a verdade é que depois do conto da Lídia Jorge ter encontrado este, foi aqui muito... Foi muito estranho. Depois temos O Fim, de Miguel Torga. Que aborda, lá está aqui um homem que é um bêbado. E que tem aqui uma forte ligação, então, à bebida. E também não me conquistou muito por ir além. Eu vou dar duas estrelas. Não foi nada de especial. Depois, a gorxeta de Rui Cinco. E este foi o outro conto a que eu vou dar também cinco estrelas. Temos aqui um... É dada então aqui a uma empregada de mesa uma... Uma gorxeta bastante generosa. E que depois vai se encadear aqui um crime. Eu dou as cinco estrelas porque é aqui uma história que... Apesar de curta, não tanto pelo tema, porque lá está o tema. É um conto que eu vou dar cinco estrelas, como eu disse. O tema... Vamos ter aqui o tema... E se calhar vai ser aqui um bocadinho de spoiler. Mas vamos ter aqui o tema da violência doméstica. E é um tema sempre tão atual. E eu achei este conto muito atual. E achei este conto que o Rui Cinco poderia desenvolver mais. Porque sem dúvida é daqueles que nos deixa aqui a pensar. Não superou aqui a minha surpresa da história do Coyote. Esse foi mesmo o meu preferido de todos. Mas este é o segundo e muito, muito bom. O último. O Cão, da Tio Linda, a exceção. Que confesso que o Cão não é então um cão. É aqui um homem que é aqui um bocadinho de palmandado. Por assim dizer. Da mulher e da sogra. Mas leu-se. Mas também não achei nada de especial. Umas três estrelas. Lá está. Fiquei muito surpreendida com o conto da Lídia e Jorge. Eu li há muitos, muitos anos. Ou tentei ler há muitos, muitos anos. Há uns 20 anos. Um livro da Lídia e Jorge. Não me recordo já qual. Mas que na altura tentei e acabei por desistir. Foi um livro que me foi emprestado. E eu acabei por não continuar. Acabei por desistir porque achei a escrita chata moçuda. E neste conto foi absolutamente delicioso. Não só o Quanto e Sim e a imensa forma como a autora escreveu. Muito, muito bom. O do Rio 5 também está excelente. E o José Eduardo Água Lúcia. Eu acho que também nunca tinha lido nada dele. E portanto foi aqui uma boa experiência. Os outros leram-se. Excepto então aqui este Dama Falda foi mesmo para mim o pior. Em termos da classificação. Eu não fiz aqui média dos contos. Nada disso. Mas muito provavelmente esta média deve dar à volta das 3 estrelas. Lá está um conto de 4. Outros dois de 5. Mas depois os outros foram aqui mediantes. Excepto então este aqui Dama Falda. Foi mesmo para mim o pior. Mas pronto. Eu vou ficar então por aqui. Digam-me se leram algum dos livros. Se conheciam. Se não. Contem-me tudo cá em baixo. Eu vou ficar por aqui. Um grande, grande bichinho. E até ao próximo vídeo.